Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br Como eu já falei para o meu câmera, nem vou falar para o meu cliente. Já, já, minuto de ofertas, Vila Real Veículos. Fique atento aí que vai sair oferta para você que está esperando, que não quer dar nada de entrada, que quer comprar 100%. Segura aí, já, já. Chegando o Palio, é 2000 e, vamos lá, 13, completinho. Entrada parcelinhas de 799. Vamos mostrar um carro bacana, um carro bonito. Vem cá, câmera, vem. Esse é um Fiesta SE.5, esse carro é .6. É .6, flex. O carro tem 53 mil quilômetros, branquinho, lindo carro, mecânico, tá? Os automáticos, tem gente que tem trauma, mas esse é mecânico. Entrada parcelinhas de 899. Já mostra esse ágil de 2012? Esse é um motor Ecotec, é um motor 1.4, campeão esse carro, completinho. Entrada parcelinhas de 799. Câmera, vem, esse Prisma aqui, quem comprar vai ser um Felizardo. Por quê? 26 mil quilômetros com MyLink. MyLink nada mais é do que um kit multimídia, tá ok? O carro é completinho. Entrada parcelinhas de 799. Câmera, vem, já mostra esse Golzinho G5 2011, completinho. Entrada parcelinhas de 699. Vamos mostrar Fox 2013, 1.6. Carro bom, carro Volkswagen. Dá uma aqui, meu amigo. Você quer Gol, tem. Quer Fox, tem. O que você procura? Qual carro? Qual a cor? Câmera, vem, aqui, 0.6, completinho. Entrada parcelinhas de 799. WhatsApp, 974-147036. 974-147036. Já vai passando o seu cadastro. Câmera, vem, 2011 é um ponto, um ponto essência. Esse detalhe, esse é um ponto 8, motor e torque, automatizado. Você vai no automático ou vai no mecânico. Entrada parcelinhas de 799. Tá procurando um carro 7 lugares? Vamos mostrar aqui, ó. Grand Picasso, é um C4 Picasso. Eu não sei se é Grand Picasso, mas é aquele 7 lugares. Impecável 2010. Entrada parcelinhas de 899. Câmera, vem, se vira nos 30. Vamos mostrar Santa Fé, 2010. Vem pra cá, vem aqui. Santa Fé, essa é uma V6 2.7. Entrada parcelinhas de 899. Freemont, 7 lugares, 2012. Automática, entrada parcelinhas de 1299. WhatsApp, 974-147036. 974-147036. E X35-2011, automática, é claro, top de linha. Entrada parcelinhas também de 1299. Vamos encerrar aqui com mais um Grand Siena 2014, Essência 1.8. Entrada parcelinhas, vai, de 899. WhatsApp, 974-147036. 974-147036. E já, já vai chegar o minuto de ofertas Vila Real Veículos. Fique atento aí, que tem ofertas que vão caber no seu bolso. Mas fique muito atento, já, já. Segura aí, é VapkVup. Segura aí, é tempo de tomar uma aguinha.